Como é que está o clima nesse momento aí na cidade de Santo Antônio do Descoberto? O clima aqui em Santo Antônio do Descoberto, nesse momento, parece de calmaria, embora amanhã tenha sido bastante movimentada. Nós estamos aqui na frente da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. Eu vou pedir para os moradores afastarem um pouquinho para a gente mostrar. Olha só como é que ficou a situação. Os vidros estão quebrados, o prédio está vazio e vários policiais agora diminuíram um pouco, mas tinha mais de 10 policiais militares ali na frente para garantir a segurança do prédio. Houve queimada aqui hoje de manhã, lixo espalhado pela cidade, confronto entre população e policiais. Várias pessoas se machucaram. Nós estávamos agora há pouco com um rapaz que levou um tiro nas costas e teve que fazer o curativo e também um outro deficiente físico que estava aqui ao lado da gente. Todos eles estão sendo socorridas ao hospital. As pessoas realmente são muito assustadas. Olha aqui, Olares, esse aqui é o Marcelo, ele é deficiente físico. E, Marcelo, o que foi na hora do confronto? O que você fez para ser agredido? Na verdade, na hora do confronto eu não fiz nada para ser atingido, nem confronto estava tendo na hora. Eu estava vindo da minha casa, que ela fica a 100 metros aqui da Prefeitura. Eu tinha um projeto de uma bomba que eles tinham disparado há alguns minutos. Eu fui abaixar para pegar esse projeto. Quando o policial veio com uma pistola de alto calibre, se eu não me engano, até 1.40, olhando para o meu rosto e falando, encosta, encosta. E eu fiz assim com a mão. Juntamente o projeto caiu no chão e ele bateu na minha cara. E eu não caí porque eu segurei. A repórter de vocês também, da Ed Record, estava falando agora também, ela estava do lado, viu na hora todo o acontecimento. Ele até pegou forte no braço dela e estava totalmente fora de controle. É isso mesmo, Luares. Essa é apenas uma das pessoas que se sentiu prejudicada com esse confronto. E a cena é uma cena de guerra. As ruas estão abandonadas, os comércios estão fechados, muitos moradores dentro de casa assustados com toda a situação que viram e participaram essa manhã. E um grupo, como nós estamos vendo, está aqui na frente da prefeitura à espera de um posicionamento. De alguém do governo, que alguém compareça aqui para dar um posicionamento do que vai ser feito daqui para frente. Maíra, eu só, rapidamente, só queria que você explicasse para o telespectador aqui do Balanço Geral de Goiás, o qual é o motivo dessa revolta dos moradores? O porquê que esses moradores foram para as ruas queimar pneus, queimar ônibus? Qual é o motivo dessa confusão toda? O motivo de toda essa confusão é que os moradores reivindicam melhorias para a cidade, tanto na área de segurança, educação, como todas as outras áreas que a prefeitura é responsável. Transporte é uma delas. E lembrando que na semana passada, nós aqui da TV Record Brasília, mostramos que o Ministério Público denunciou o atual prefeito aqui de Santo Antônio do Descoberto, o Davi Leite, por improbidade administrativa. Desde então, a população está se manifestando, está correndo atrás e pede melhorias, pede o afastamento do prefeito e que venha alguém que possa atender as necessidades que os moradores reivindicam já há algum tempo. Muito obrigado, Maíra Bebis, faz o ativo direto de Santo Antônio do Descoberto do Brasil. Muito obrigado, Maíra. É a Rede Record mostrando tudo o que acontece no estado de Goiás para você. E a história aqui também de um ladrão.